Observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas X e Y. Pessoal, olha só, suplementares, ângulos suplementares, é quando a soma dos dois ângulos é exatamente igual a 180 graus, nem mais, nem menos, suplementares igual a 180. Quando a gente vai calcular o suplemento, quando ele afirma logo que os dois ângulos são suplementares, então eu preciso calcular o suplemento. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que na figura, o ângulo X aqui, somado com o ângulo 50, tem que dar exatamente 180. Então, para achar o suplemento do ângulo, que no caso aqui é o ângulo X, é só você fazer o quê? Pegar o 180, certo? E subtrair do ângulo que você já tem. Quem é o suplemento do X? É o 50. Então, você vai fazer 180 menos 50. 180 menos 50, pessoal, é o quê? 130. Então, o valor do X aqui é 130. Então, para você achar o suplemento de um ângulo, você vai pegar o que você já tem e diminuir de 180, certo? Então, quem é que são os suplementares? O X e o 50. Então, pega 180 menos 50, beleza? Achou o X. Da mesma forma, você vai achar o Y. O Y é suplementar com quem? Com 100. Então, quer dizer que Y mais 100 é igual a 180. Então, para você achar o Y, você vai fazer o quê? 180 menos 100. Então, o quanto é 180 menos 100? Bem tranquilo, né, pessoal? Isso aqui é igual a 80. Então, o Y é igual a 80. E vejam só, se o Y aqui é igual a 80, 80 mais 100 dá quanto? Exatamente 180, né, pessoal? O que eu falei no início do vídeo. Se eles são suplementares, a soma tem que dar exatamente igual a 180. Aqui também, ó. O X é igual a quanto X? 130, não é isso? O X deu 130. Quando você somar 130 mais 50, vai dar 180. Beleza? Então, vamos praticar aqui, pessoal, mais aqui uma questão, ó. Tá? Então, aqui a gente vai praticar o complemento e o suplemento. No início do vídeo, eu falei, na questão anterior, de suplemento. É quando a soma é 180. Professor, e complemento é o quê? Complemento, pessoal, é quando a soma é igual a 90. Então, é o seguinte. Aqui no item A, para você achar o complemento de 66, você vai fazer o quê? 90, certo? Menos 66. Você vai só fazer isso. Então, 90 menos 66, a gente obtém o quê? 24 graus. Então, ó. Determine a medida do complemento de um ângulo de... Qual é o complemento de 66? Aí é 24 graus, beleza? Aí, no item B, você vai fazer também a mesma coisa. Você vai pegar o ângulo 90 menos 74, certo? Quanto é 90 menos 74, pessoal? 90 menos 74 é igual a 16, tranquilo? E no item C, você vai fazer 90 menos 22, tranquilo? Dê uma pausazinha no vídeo e tem que fazer 90 menos 22. Exatamente 68. Então, pessoal, vou dar mais uma pausa aqui, caso você não esteja entendendo ainda. Complementares é quando os dois somam 90, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de 66, quem é o complemento dele? Eu disse que é 24. Então, quando você fizer assim, ó, 66 mais 24, isso aqui vai dar o ângulo de 90 que eu falei, né? Que é um ângulo reto. Então, aqui, ó, 74, quando você somar aqui com 16, você vai obter o quê? 90, tranquilo? Por isso que você subtrai. Aqui no 22 vai dar o quê? 68. E para finalizar essa segunda questão, você vai fazer o quê? 90 menos 47, tranquilo? Se fosse 90 menos 50, daria o quê? 40, né? Só que eu tenho 3 aqui, diminuo 3, fica 37. Beleza? Então, 90, aliás, fica 37, não, né? 90 menos 47, fica 43. Você soma mais 3, não diminui, né? Porque eu fiz por aproximação, tá? Então, 90 menos 47 dá 43. Aí, quando você soma 43 mais 47, vai dar o 90, beleza, pessoal? Continuando na próxima questão, que foi a questão do início do vídeo. Suplemento de um ângulo, certo? Então, eu quero calcular o suplemento, o que é que eu faço? Eu subtraio de 180, certo? Para calcular o complemento, eu subtraio de 90. Então, professor, quer dizer que do item A, a gente vai fazer o quê? 180 menos 78, perfeitamente. 180 menos 78, isso aqui é igual a quanto? 102 graus. Tranquilo? O item B, qual é o suplemento de 67? 180 menos 67, certo? É só subtrair. Então, 180 menos 67 dá 113 graus, ok? Aí, o item C é 180, pessoal, menos 135, tá? Então, você escreve aí, ó, 180 menos 135, que dá igual a quanto, pessoal? 40 e 45. Então, tranquilo, ó. Só dar uma pausazinha aqui, ó. Quem é o suplemento do ângulo de 78? Aí, eu respondi aqui, ó, 102. Por quê? Quando você somar 78 com 102, você vai obter um ângulo de 180. Então, por isso que eles são suplementares. Quem é o suplemento de 67? É o 113. Por quê? Porque quando você somar com 67, 113 com 67, também vai dar 180. E assim sucessivamente. E para finalizar o nosso vídeo, pessoal, a gente vai ter o quê? 180 menos 139, certo? Então, 180 menos 139. Quanto é que dá essa continha, pessoal? 41, tranquilo? Então, ó, só para recapitular. Quem é o suplemento de 135? É 45. Quando você somar com 135, vai dar um ângulo de 180. O de 139 é o 41, somando dá 180, beleza? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau.